Karen postou uma foto no Instagram, foto da dona, a Golden do Dudu, aí o Gustavo vê a foto da Karen com a dona e já escreve assim, nossa, adoro Golden. Tchau. Rolou um banana café, e aí ficaram lá batendo papo, aquela coisa de primeiro encontro, mas ali no valet, quando o carro da Karen chegou, acho que o Gustavo estava tremendo, falou, meu Deus, se ela entrar nesse carro e for embora, nunca mais ela vai querer saber de mim, aí disse Gustavo, padre o carro chegou e eu peguei, peguei a moça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Casado, abençoado, senhor Gustavo, pode pegar sua esposa então, vivos noivos! Tchau, tchau.